o batalhado pessoal aqui ó costelinha gaúcha com alinho chimichurri só o grosso ajudante fui uma ajudante ali ajudante né que eu vou fazer aqui aqui ó vou só colocar o papel alumínio com papel laminado para a carne aqui é uma costela gaúcha quer gaúcha com apoio de agulha eu prefiro a gaúcha com apoio de agulha ele vai dar bastante carne aqui é assim ó é tudo ao vivo e a cor levanta vai levantando não só levanta não é a gente vai só uma cadradinha vai levanta é tudo combinado aqui foi tudo planejado vai levanta foi tudo pensado pode pegar outro papel alumínio ó aqui foi tudo pensado rapaz tudo planejado fala que foi tudo vai pensar que não foi foi tudo e aí tudo pensado aqui ó ó e aí acho que foi tudo pensado aqui ó e aí 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 e aí